O que é que vai ter uma mala? É, não é? É, não é? É, não é? Não, acho que vai estar gravando aí depois Fazer um videozinho lá Pode tirar também, porque... Newton Tá fazendo video aí, faz o vídeo da sua foto, se quiser É? Tá, tá, tá Então vai ter uma foto É, não é? Não é, não é? É, não é? É, não é? É, não é? E aí E aí E aí E aí Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Vamos lá, vamos lá.